Música Olá, consigo STP+. Inaugurou-se nesta quinta-feira, 14 de janeiro, o edifício sede da Empresa Nacional de Combustível e Óleo, Enco. A infraestrutura, ora inaugurada, torna-se assim num dos ícones imobiliários na capital de São Tomense. 10 milhões de dólares foi quanto custou o referido empreendimento. Com um projeto de estrutura inovadora, a infraestrutura comporta 12 edifícios, sendo que ambos possuem três pisos. Com a modernização da sua sede, a Enco assume continuar firme na sua visão de ser uma empresa moderna, rentável e maior em São Tomé e Príncipe, no que toca ao volume de negócios. Ambos os edifícios possuem três pisos, sendo que o piso térreo em ambos é parcialmente liberto para permitir o estacionamento no exterior. O espaço está concebido para um total de 68 pessoas no edifício 1 e 23 no edifício 2, totalizando 91 pessoas, podendo comportar até cerca de 110 pessoas. Se procedermos ao aumento do número de trabalhadores nos open spaces, em alguns gabinetes, sem prejudicar o normal funcionamento do edifício. Uma combinação entre o passado e o futuro. É assim que o ministro da Economia e Cooperação Internacional, Agostinho Fernandes, descreve o empreendimento por ele inaugurado. O que esta empresa tem na economia do nosso país, no nosso país e no potencial do nosso país, isto é, sem dúvida para nós, um motivo de grande satisfação. Este edifício que nós tivemos a ocasião de visitar é uma combinação, diríamos, entre o futuro e o passado. Houve o cuidado de se preservar a fachada principal do edifício, mantendo a linha arquitetônica da nossa cidade, mas houve um cuidado especial em se construir um edifício que, em todos os aspectos, desafia a modernidade. Esta infraestrutura representa um grande investimento da Enco, que certamente trará melhores condições de trabalho aos seus colaboradores. Com isso, Agostinho Fernandes apelou ainda para que outras empresas seguissem a mesma pisada. Nós acreditamos que esse esforço de investimento da Enco tem a ver com a necessidade de criar-se condições adequadas para o funcionamento das suas atividades, mas também inscreve-se nessa perspectiva das grandes empresas sediadas no nosso país de participarem nesse processo de modernização do nosso país. A obra esteve durante 24 meses sobre a alzada da empresa Solmage Construtura. Angola é o maior fornecedor de combustível ao arquipélago São Tomense através da empresa angolana Sonangol, que detém 80% das ações na Enco de São Tomé e Príncipe.